E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Rasta o pé no chão mesmo Mas vai, 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 mas deu, 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 deuлинosa Caralho, vai Olha, está só a planta óptica. Transgarrado Isso aqui é uma camisa ali Transgarrado 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 A camisa continua tendo sempre os mesmos filha da puta Transgarrado 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 Olha aqui de retrovisor. A moto ali... A outra. Monster Kill. Olha o tanto de retrovisor que tem bonito. Vai arrancar. Terra Gerica Federalim... Tava que se encarar. Terfazbelamento. Vamos lá. Parabéns, o retrovisor acorde. Parabéns. Parabéns, o retrovisor acorde. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí